O mundo fica mais brilhante se você tiver um amigo! Isso é terrível! Olha, meu ex já postou uma foto com sua nova namorada! E ainda estou solteira! Rose, pare de entrar em pânico! Vamos encontrar um novo namorado pra você! Barba, chapéu, óculos de sol... Basta olhar para esse estilo único! Essas fotos são ótimas! Estamos prontas para postar a foto no Instagram! Feito! Aqui vem as curtidas! Holly, você é um ótimo namorado! Uh, que cara bonito! Oi, e outro no bar! Hoje é meu dia de sorte! Ah, não! Esqueci totalmente que eu tenho um namorado! Todo mundo! Silêncio! Benny! Oi, amor! Está bem! Estou na casa da minha amiga! Nós estamos conversando! Alô, Rose! Me ajuda! Eu preciso de uma foto sua agora que parece que eu que tirei! Rose está sempre pronta para ajudar sua amiga! Vou fazer uma sessão de fotos inteira apenas para Holly! Ufa! Enviei a foto! Nosso relacionamento está salvo! Eu posso continuar flertando! Rose está cheia de energia! Mas a bateria de Holly está descarregada! Que bom dia! Uhul! Holly, vamos mostrar ao mundo inteiro como viver! Confira minha dança icônica! Vai arrasar no TikTok! Holly, o que aconteceu? Você parece um zumbi! Mas a super-heroína Rose está vindo para o resgate! Levante-se! Levanta! Não? Talvez pelo menos sua perna possa se levantar! Só precisamos recarregar você! Não se mexa! Coloque um pedaço de papelão em meias brancas para que a tinta não escorra! Pinte as baterias usando tinta de tecido brilhante e crie níveis de cargas diferentes! Carregando agora! As meias estão mostrando uma bateria cheia! Yay! Holly está viva! A vida continua! Vamos nos divertir! Uou! Olha para essas garotas! Elas são incríveis! Como anjos que desceram por uma estrada! Possa ter seu número! Desculpe, amigo! Essa beleza não é pra você! Mas ninguém sabe que essas garotas gostosas se parecem mais com pambas preguiçosos em casa! Minha amiga se perdeu em uma loja de novo! Holly, olha! Opa! Você definitivamente não é Holly! Holly? Onde você está? Aí está você! Olha para essa palheta de sombras! Mas eu não tenho dinheiro! Talvez esse cavaleiro... Não! Ele é muito pão duro! Aqui está um truque para fazer compras com sua melhor amiga! Se você tiver apenas dinheiro suficiente para uma palheta, cada uma de vocês poderá escolher duas cores de sombra! E então, compre uma palheta para dividir! É uma ótima maneira de economizar dinheiro! Holly está economizando seu dinheiro por um motivo! Ela comprou as mais fofas capinhas de melhores amigas para a Rose! Cubra uma capa de telefone de silicone com primer. Crie um plano de fundo usando diferentes tons de tinta acrílica rosa. Corte os gatos em EVA e pinte-os. Motele argila de polímero em um copo e dois canudos. Corte ao meio e asse seguindo as instruções da embalagem. Cole os detalhes em duas capas de telefone. Decore com o strass. Rose, tenho uma surpresa para você! Capas de telefone gêmeas para BFFs! Esses dois gatinhos fofos não se parecem conosco? Senhor Cozine! Estou aqui para fazer o meu teste! Por favor, acalme-se! Você não deve sentir estresse quando está nessa condição. Vou te dar uma boa nota imediatamente. Vá dar à luz em paz! Há tantas meninas grávidas nessa classe! Ufa! Minha barriga está tão pesada! E minha amiga grávida também passou no teste! Eu sou a próxima! Pegue dois pedaços de tecido em forma de meio coração. Costure ao longo da borda por dentro. E deixe a parte estreita aberta. Vire para o lado certo. O resultado é um saco como esse. Encha com enchimento de poliéster e costure o orifício. Crie um texto com uma sequência de lantejoulas. E costure. Agora duas amigas compartilham um coração. Minha melhor amiga e eu rapidamente passamos no teste. Nosso truque é uma almofada de amizade. Yeeey! Melhores amigas pra sempre! Olha, tem um biscoito que é duro o suficiente para martelar um prego. E Rose apenas pega um copo solitário de leite. Hey! Mas juntas, somos uma combinação perfeita. Ok! Biscoitos e leite se completam. Assim como eu e você. Pare de machigar! Quem vem? Uou! Eu tenho colares de amizade só para vocês. Interessadas? Deforma uma pequena panqueca de argila de polímero. E corte um círculo com uma tampa. Corte as cavidades na borda usando um canudo. Faça com que pareça um biscoito mordido. Adicione pedaços de argila mais escura, como chips de chocolate. Faça um buraco com um palito de dente. Modele argila branca em uma mini caixa de leite. Aça os pedaços de argila seguindo as instruções da embalagem. Pinte a argila com tinta acrílica depois que ela esfriar. E cubra com verniz acrílico. Coloque um anel com um alicate. Passe um fio. Ah, que fofo! Nós vamos levar dois. Ah, olhe! É a Billie Eilish! Corre! Haha! Esse é o maior roubo do ano! Biscoitos e leite são os novos Bonnie e Clyde! Que meme engraçado! Rose definitivamente vai gostar! Enviar! Estranho! Rose não está respondendo! Ele está dormindo? Ou em um encontro? Talvez ela tenha esquecido o telefone em algum lugar! O quê? Ele está online! E ainda não está respondendo? O que isso significa? Eu vou descobrir! FaceTime! Não ignore minha ligação, Rose! Vou ter que recorrer a medidas extremas. Eu vou vê-la pessoalmente. Bem, você vai me responder agora? Beste de verdade ainda tem os mesmos sonhos. É por isso que faremos uma placa dos sonhos para as duas. Vamos colocar todos os nossos sonhos nela. Carros, pessoal, viagens, toneladas de dinheiro. E esses são os nossos futuros maridos. Oh, uau! Nós ficamos ótimos juntos! E você está com inveja de mim e do meu namorado. Bem, Holly! Isso é genial! Vamos adicionar mais fotos. Somos duas! Então há duas vezes mais chances de nossos sonhos se tornarem realidade. Agora só precisamos colorir o quadro dos nossos sonhos. E que todos os nossos sonhos se tornem realidade. Você pode pendurar sozinha. O segredo de estudar bem é revisar-se durante as aulas chatas. Holly, acorde! É sua vez de fazer anotações. E eu vou fazer uma pequena pausa. Prepare uma capa de caderno e desenhe letras em um urso fofa lápis. Pinte o desenho com tinta acrílica. Espere secar e vire o caderno. Cubra a parte de trás da capa com tinta. Pinte a coluna com um tom mais escuro. Coloque muitos adesivos pequenos no caderno. Olha apenas vira o caderno. E faz suas anotações. Elas garantem boas notas e bom sono. Estou com fome. Vamos pedir pizza? Peperoni? Vegetariana? Não, eu preciso de carne. E a sua está coberta de grama. E a sua tem uma tonelada de gordura. Alô, posso pedir uma pizza? Faça a pizza mais verde do mundo. E eu quero uma torta de calabresa com dupla camada de carne. Pobre, chef! As meninas quase arrancaram os ouvidos dele. Mas um profissional sabe como fazer todos os seus clientes felizes. Ele tenta usar a imaginação. Cubra metade de uma crosta de pizza pronta com molho de tomate. Cubra a outra metade com azeite. Coloque salame e pedaços de linguiça na metade do tomate. Enche a metade vegetariana com vegetais. Polvilhe tudo com queijo ralado e asse a pizza. Pizza dupla está pronta! Seu pedido! Pizza vegetariana e com carne. Voilá! Essa é minha metade e essa é sua. Hum! Todos os nossos problemas estão resolvidos. Somos tão diferentes, mas temos a mesma pizza. Você gostou das nossas dicas? Comente abaixo como você surpreenderia sua amiga. Você vai dar a ela um travesseiro amigável, cozinhar uma pizza saborosa ou ser seu namorado. E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar na campainha para que você não perca novos e divertidos truques do Trum Trum.